Quem puder responder pelo site, pelo chat, melhor dizendo, responda pelo chat, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Alexandro. Alexandro. Vou colocar falta, hein? Ame. Ame também não está presente. Vou colocar falta, se ela vier eu atualizo. Tá? Ana Carolina. Presente. Show. Davi Campos. Davi, não veio. Enzo Loureiro. Presente. Enzo, presente. Esther Nunes. Esther Nunes. Vou colocar falta, mas se aparecer, eu dou presença. Evelyn. Oi. Tá aí, presente. Fabiana Tavares. Opa, Alexandro pediu para entrar, galera. Pode admitir ele aqui. Fala, Alexandro. Entrou agora? Entrou agora? E aí, Alexandro, vou dar presente para ele aqui. Acho que é presente para o Alexandro. A foto aí do Guy Fawkes. Vê de vingança. Fabiana Tavares. Fabiana. Nota aí. Nota aí. Gabriela Ribeiro. Gabriela Ribeiro. Parece que também não está. Isabelle Freitas. Presente. Show. Jasmine Cristiane. Ela sempre aparece no... Eu vou colocar a foto justificada, porque ela aparece... Aparece no... Aparece no... Na plataforma. Ela confirma a presença na... Na plataforma. Jefferson Daniel. Jefferson... Eu vou dar a foto para o Jefferson. Quando ele aparecer, eu atualizo. João Pedro. João Pedro. Quando ele aparecer, eu atualizo. Joyce. Presente. Presente. Júlia Cauana também está aí. Karina. Presente. Beleza. Lavinha. Quando ela aparecer, eu vou dar a atualizada. Liliane. Se aparecer, eu vou dar a atualizada também. Luiz Felipe. Está aí. Está aí. Falou presente. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Se aparecer, eu vou atualizar. Marcos Vinícius. Maria Luíza. Aparecendo, eu atualizo. Matheus dos Santos. Apareceu, eu atualizo. Matheus Leal está aí. Nicole. Presente. Presente. Pablo Henrique. Presente. Rian Richard. Se apareceu, eu atualizo. Taísa Alves. Se apareceu, eu atualizo. Wesley Vieira está aí. Pablo Isaac. Se tiver aí, eu atualizo. Valeu, galera. Essa foi a lista de presença. Essa foi a lista de presença. Vamos lá. Vamos enrolar muito não, senão a gente vai acabar perdendo a aula. Deixa eu... Vamos atrasar muito não. Deixa eu só falar antes aqui do baile que o Flamengo deu ontem no Corinthians. Fique com a mão. O baile só terminou cedo por causa da quarentena. Espera aí. Deixa eu guardar aqui. Olha, só tem que gostar da quarentena lá. Se não fosse isso, o baile ia continuar. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos estudar. Vamos estudar aqui. Deixa eu... Ué, cadê a... Ah, sim. Sim, claro. Eita. Calma. Tá aqui. Vamos embora. Gente, na aula anterior, a gente falou sobre... A gente falou não só sobre a questão dos imigrantes no Brasil, né? Como eles se mantinham, né? No meio do trabalho. Como a gente também falou do crescimento industrial do país, a questão das ferrovias. E falamos também da questão cultural, da vida cultural no século XIX. Então, até aí ficou tudo bem para vocês? A questão do desenvolvimento da identidade nacional, como que se deu o desenvolvimento dessa identidade, né? Que se deu por meio do romantismo indianista, que foram aquelas poesias e prosas que visavam a natureza, que visavam a questão do indígena. E em contraste a esse romantismo indianista, você tinha também literatura de denúncia. Vamos dizer assim, como, por exemplo, Castro Alves, que denunciava as injustiças que ocorriam no período da escravidão brasileira. E você tinha também a questão da pintura e tal, né? Só que a vida cultural, ela não termina só na pintura, nem no romance indianista e nem nas denúncias, né? Na música, você também tinha a indústria cultural, né? Você tinha... Vocês tinham músicos, por exemplo, que recebiam o apoio do governo para poder estudar na Europa. Um deles foi o paulista Carlos Gomes. Ele concluiu estudos em Milão, depois, na década de 70, no século XIX, em 1870, ele estreou no Teatro Escala de Milão, com sua obra mais conhecida, né? Que foi o Guarani. E essa obra, ela foi baseada no romance do José de Alencar. E, além disso, você não teve só o desenvolvimento da música erudita. Você teve o nascimento do Frevo. Alguém aqui conhece o Frevo? Frevo? Frevo. Acho que já vai falar. Já vai falar? Espera aí. Então, vocês vão conhecer agora. Espera aí. Deixa eu... Espera aí que eu vou... Eu vou pegar... Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou pegar uma versão atualizada aqui do Frevo. Essa é a vassourinha. Essa é a vassourinha. É a clássica do que eu... Eu vou pegar um anãozinho. Deixa eu... Eu vou pegar um anãozinho. E aí E aí, escutaram o Frivo? Escutaram o Frivo? Pode querer. Maneiro, hein? Maneiro, maneiro, né? Então, esse foi o Frivo que nasceu em Pernambuco no século XIX. E, como vocês podem ver, tinha influência de vários ritmos afro-brasileiros. E, na época, ele era tocado por bandas militares e fanfarras, para os maiores filhos de Recife, de Olinda, Pernambuco. Tem também o Machiste, que se desenvolveu no Rio de Janeiro. E, geralmente, era usado em baile populares. A dança era uma versão acelerada da polka. E era uma dança que surgiu na Europa Central. Além disso, galera, nós tínhamos também o Entrudo. Como vocês podem ver nessa litografia, o Debré. Bom, o que vocês estão vendo aqui nessa litografia? Essa pintura. O que vocês estão vendo? Professor, eu não sei identificar o certo, meu. Não sabe explicar, não? Segundo o livro didático, essa pintura aqui que o Debré fez, ela representa o Entrudo no Brasil. O Entrudo é uma festa antiga, de origem portuguesa, que veio para o Brasil no século XVIII. E acabou servindo de inspiração para o nosso carnaval. Ele era festejado três dias antes da quaresma, que é o período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Não é isso? Ou estou enganado? Galera aí do catolicismo? É isso mesmo. Quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa. E aí, o que acontece? As pessoas, nessa época, podiam deixar de lado os seus afazeres e começar a festejar, a começar a se preparar para as festas, para o carnaval e etc., para o Entrudo, melhor dizendo. E esse Entrudo era festejado pelo povão. Ele era festejado pelo povão. Então, galera que saia às ruas com instrumentos musicais, cantavam, faziam um barulho, pintavam a cara do outro, jogando farinha, cal, água, jogando limões de cheiro, que era bola de cera, feita de cera, cheia de água aromatizada. E aí, depois do Entrudo, você teve o carnaval. O carnaval começou no século XIX. E aí, você surgiu aí as primeiras... Nessa época, surgiram as primeiras sociedades carnavalescas no Rio de Janeiro. Porque o que acontece? As festas do Entrudo, elas não eram tão organizadas assim. Então, tipo, você tinha problemas com a polícia o tempo todo, porque a polícia não gostava de desorganização na cidade. Então, quando surgiram as primeiras sociedades de carnaval, eles começaram a organizar o evento de festejo para que não houvesse problemas no futuro com a polícia. Entenderam? Aí, na década de 80, do século XIX, você teve a introdução de carros alegóricos nos desfiles, pelas ruas da cidade. E, em cima dos carros, você tinha bandas que tocavam ritmos carnavalescos, como marchinhas, prego. E, nessa época também, surgiram os primeiros cordões, que eram grupos de pessoas que brincavam no carnaval. Assim como surgiram também os primeiros bares de carnaval, que eram festejados em salões, porque, antigamente, era só festejado na rua, e eles passaram a festejar nos salões também. E esses bares eram muito frequentados pelos membros da elite, que costumavam se vestir por fantasias. e máscaras. Até aí, deu para entender, galera? Sim, senhor. Beleza. Pode me chamar de você, gente. O senhor está lá no céu. Vamos, vamos. Chama de você, que é melhor. Olha só. Agora a gente vai falar, galera, sobre um tema que também ocorreu durante o período do Segundo Reinado. A gente já falou da vida cultural, e agora a gente vai falar do declínio do sistema escravocrata. Na década de 70, você começou a ter movimentos de diferentes grupos que queriam, que questionavam a prática da escravidão. Então, eles queriam propor alternativas para substituir o trabalho escravo pela mão de obra livre no Brasil, uma vez que esse já era o processo que começou a ocorrer na década de 50, do século XIX, que você tinha tantos trabalhadores livres que você tinha tantos trabalhadores livres trabalhando nas fazendas, como você tinha também imigrantes que vieram da Europa para cá. Então, você tinha grupos que defendiam alternativas para substituir o trabalho escravo. Esses grupos, eles deram início no que é chamado de movimento abolicionista. Então, eles começaram a lutar aí pela abolição da escravatura, da escravidão. Você tinha pessoas, vocês tinham aí, por exemplo, republicanos que participavam desse movimento, monarquistas que também participavam desse movimento pela abolição. Os membros desses grupos abolicionistas, eles eram profissionais liberais, advogados, jornalistas, intelectuais, estudantes, comerciantes, imigrantes europeus, ex-escravos, ex-escravizados e escravizados. Os abolicionistas, eles combatiam a escravidão porque acreditavam que a escravidão ela contraviava o direito de liberdade e igualdade do ser humano. Então, como que você, por exemplo, deseja uma igualdade para todo mundo se nem todos têm essa igualdade? Porque, por exemplo, uma pessoa que geralmente é escravizada, ela não acaba tendo direito à igualdade, ela não acaba tendo o mesmo direito que os trabalhadores livres, que os imigrantes, que as imigrantes, que mesmo que trabalhassem mal, mesmo que recebessem mal, ainda recebiam alguma quantia em dinheiro. E não acontecia a mesma coisa com o escravizado naquela época. E eles também acreditavam, os abolicionistas também acreditavam que, enquanto houvesse escravidão, você não teria o desenvolvimento da sociedade brasileira. O desenvolvimento da sociedade para ser pleno deveria pôr o fim na escravidão. Era isso que eles acreditavam. A produtividade, eles acreditavam que a produtividade poderia aumentar com a mão de obra livre. e por aí vai. A modernização também do maquinário nas fazendas também era importante para o desenvolvimento da mão de obra livre. Eu queria apresentar para vocês um abolicionista que ele chegou a ser escravizado escravizado quando criança, escravizado quando criança, mas ele acabou aí conseguindo a sua liberdade e ir trabalhando mais tarde aí como o Rábula. É o Luiz Gama. Essa aqui na foto, vocês já conheciam o Luiz Gama? O Luiz Gama, ele nasceu em junho de 1830, em Salvador. Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Ele foi um Rábula. O que era um Rábula? Rábula era o advogado que trabalhava sem diploma em direito. Então, ele não tinha diploma em direito e mesmo assim atuou como advogado. Como advogado, como Rábula, ele libertou mais de 500, mais de 500 pessoas escravizadas. Mais de 500 escravizados que ele libertou. 500 ou mais que ele libertou. Ele era jornalista, ele era escritor, nascido de uma mãe negra, livre e pai branco. Ele foi feito escravo escravizado. Ele foi feito escravizado aos 10 anos. Ele foi feito escravizado aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade. Até os 17 anos de idade. E aí, o que o Luiz Gama escrevia? Ele escrevia o seguinte, O que sou e como penso, aqui vai por todo o senso. Posso que já veja irados Muitos lorpas infunados, Vomitando maldições Contra as minhas reflexões. Eu bem sei que sou Qual grilo De maçante mau estilo. E o que os homens poderosos Desta renda receosos Hão de chamar-me Tarelo, Bode negro, Monge belo. Porém, eu Que não me abalo, Vou tangendo meu badalo, Com repique pertinente, Quando atrote muita gente. Se negro sou Ou sou bode, Pouco importa. O que isto pode? Bodes Há de toda a casta, Pois que a espécie É muito vasta. Há cinzentos, Arrajados, Baios, Pampas e Molhados, Bodes negros, Bodes brancos, E sejamos todos francos, Uns plebeus E outros nobres, Bodes ricos, Bodes pobres, Bodes sábios importantes, E também alguns tratantes, Aqui, Nesta boa terra, Marrom todos, Tudo berra, Nobres condes e duquesas, Ricas damas e marquesas, Deputados, Senadores, Gentis homens, Gentis homens, Vereadores, Belas damas emproadas, De nobreza empantufadas, Repimpados principotes, Orgulhos fidalgotes, Frades, Bíscos, Cardeais, Fanfarrões imperiais, Gentis pobres, Nobres gentes, Em todos há meus parentes, Entre a brava militância, Fuge e brilha a alta bonança, Bodança, Perdão, Guardas, Cabos, Furriéis, Brigadeiros, Coronéis, Destemidos marechais, Utilantes generais, Capitães de mar e guerra, Tudo marra, Tudo berra, Na suprema eternidade, Onde habita a divindade, Botes assantificados, Que por nós são adorados, Entre o caro couro dos anjinhos, Também há muitos bodinhos, O amante de seringa, Tia pelo e macatinga, O meu, Deu Mendes pelas contas, Na cabeça tinha pontas, Jovem quando foi menino, Chupitou leites caprino, E segundo o antigo mito, Também falo foi cabrito, Nos domínios de Plutão, Guarda o bode, Guarda um bode o alcorão, Nos lundus e nas modinhas, São cantadas as bodinhas, Pois se todos têm rabicho, Para que tanto capricho? Haja paz, Haja alegria, Fogue e brinque a badaria, Cesse, pois, a matinada, Pois tudo é bodarrada. Esse daqui foi um poema Que ele escreveu, Chamado Quem Sou Eu, Né? E aí ele fala Que todo mundo é bode, Né? Desde a pobreza Até a nobreza, Todo mundo é bode. Eu acho interessante esse poema, Porque ele Ele mostra um pouco Como era a sociedade Naquela época, Segundo o ponto de vista Do Luiz Gama, Né? E vale lembrar também, galera, Que ele E vale lembrar também, galera, Que ele Que ele era republicano, Né? Ou seja, Ele defendia Ele defendia A república, Né? Ele queria que o Brasil Se tornasse Uma república, Mas não sem que antes, Mas não sem que antes, Os escravos usados Fossem libertados, né? Antes do Brasil Estar na república, Ele queria que os escravizados Fossem libertados. Não era à toa Que ele atuava Enquanto o Rabla. É importante falar também, Galera, Sobre a abolição no Ceará. O que aconteceu? Em 81, Você tinha um grupo De jangadeiros Que era liderado Pelo Francisco José Do Nascimento, Que ficou mais conhecido Como o Dragão do Mar. E o que aconteceu? Geralmente, No Ceará, Você costumava Ter embarcação De jangadas Com pessoas escravizadas. Eles transportavam As pessoas escravizadas Para os seus respectivos donos Por meio de jangadas. Só que o Dragão do Mar, Ele se recusou A fazer embarcação De escravizados Em sua jangada. Né? Esses escravizados Que foram Essas pessoas Que foram escravizadas No Ceará Seriam vendidas Aos fazendeiros De café No sudeste do país. No sudeste do Brasil. Né, cara? Ele ia vender Os escravizados Para o sudeste. Ou seja, O tráfico negreiro Foi proibido. Mas o tráfico interno Ainda continuava ocorrendo. É isso que a gente Precisa prestar atenção. O tráfico negreiro Foi proibido. Mas o tráfico interno Continuava. Mas o Dragão do Mar Ele recusou A fazer o tráfico interno Dos negros Dos pretos Escravizados. E aí, a partir daí O que aconteceu? Você teve o aumento Da pressão popular Cearense A favor da abolição. Tanto é que Em 1884 Foi decretado O fim da escravidão No Ceará Quatro anos Antes da assinatura Da lei Que pôs o fim A escravidão Em todo o país. Então, quatro anos Antes da lei áurea Você teve a abolição Da escravatura No Ceará Ou seja, Em 1884 Já escutaram Aquele samba E rego Da mangueira Que fala Não veio do céu Nem da... Qual é? Qual é? Brasil O teu nome é Dandara E a tua cara É de Cariri Não veio do céu Nem das mãos de Isabel A liberdade É o dragão No mar De Aracate Já escutaram? Essa eu já Então 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 É por causa disso Quando eles falam Do dragão do mar Eles estão se referindo Ao Francisco José Do Nascimento O dragão do mar De 1884 De 1881 A 1884 Né? Então você estava tendo Então isso já mostra Gente Que a princesa Isabel Ela assinou a lei áurea Não é porque ela era boazinha Ela queria libertar Os escravizados Não Ela assinou a lei áurea Porque ela estava sofrendo Pressão popular Essa pressão Que começou Desde os abolicionistas Né? E que foi reforçado E que foi reforçado Com os cearenses Né? Com a questão aí Do dragão do mar Né? E aí a gente vai ver Mais pra frente aqui galera Mais aqui embaixo Que você também tinha As leis Abolicionistas Que serviram Que surgiram Na segunda metade Do século XIX Com o objetivo De retardar A abolição total Da escravidão A primeira lei Era a lei Rio Branco Ou lei do ventre livre Que foi aprovada Em 1871 Né? Essa lei Ela declarava Declarava Livres Né? Os filhos De escravizadas Que nascessem A partir daquela data Né? Então Se você É filho De uma escravizada Nasceu A partir de 1871 Você é livre Mas aí o que acontece Galera O proprietário Da mãe Ele poderia Usufruir Do trabalho Do filho Até que ele Completasse 21 anos Então Em tese Era pra você Nascer livre Mas de acordo Com a lei O cara Que tem A sua mãe Como proprietário Ou uma mulher Que tem a mãe Como proprietária Pode usar Pode usufruir De você também Até você Completar 21 anos Né? E cara Vamos falar real Naquela época Era muito difícil O escravizado Completar 21 anos Porque ele era escravizado Ele era Explorado Desde Da infância Né? Mesmo Mesmo que os castigos Físicos Servissem Só como exemplo Ele era Castigado Ele era Trabalhado Ele era Explorado Desde a infância Galera Né? Ou então Ele poderia Usufruir Do trabalho Do filho Da mãe Escravizada Até Quando Até quando Ele fosse Abandonado A própria sorte Quando ele Fizesse Oito anos Ou seja Você pode ser Abandonado A própria sorte Por oito anos De idade Ou então Trabalhar Até os seus 21 anos Também Tinha a lei Saraiva Cotejipe Ou lei Dos sexagenários Que foi aprovada Em 85 Era uma lei Que tornava Automaticamente Livre O escravizado Que completasse 60 anos Quase ninguém Chegava nessa idade Tá gente? Era muito Difícil Né? E essa lei Por mais Que ela Automaticamente Libertasse A pessoa Por 60 anos Ela não Previa Qualquer Auxílio A escravizados Já Idosos Né? Então Com isso Os escravizados Acabaram sendo Abandonados A própria sorte Após a liberdade Não tinha como Sobreviver Isso é Se chegar Não tinha como Não tinha como